Música Saudações pessoas, a prova do PAV2 está chegando, então a gente vai fazer hoje, resolver a prova de 2018, galera PAV2 da UFPEL, então vamos dar uma olhada aqui Questão número 8, tá, questão número 8 diz o seguinte, ó Tem uma tirinha ali que é um texto 1 Uma pouca vergonha, não acha? Acho que a gente deveria se preocupar menos com os transgêneros e muito mais com os transgênicos Então a preocupação ali, né, com a questão dos organismos geneticamente modificados Então olha só o que diz o texto 2 O texto 2 é o seguinte A maior novidade da agricultura moderna são os centros de pesquisa de modificação genética e molecular de sementes Para aumentar a produtividade e torná-las mais resistentes a pragas Nesses centros são criados os transgênicos, organismos geneticamente modificados, OGM Porque possuem genes de outras espécies inseridos artificialmente em seu código genético Como é a soja, por exemplo, né, ser resistente a seca ou alguns venenos A engenharia genética é a parte da biotecnologia responsável pelos organismos geneticamente modificados E que tantas polêmicas e protestos têm causado As principais espécies transgênicas cultivadas são a soja, o milho, o algodão e a canola E a área global do cultivo de transgênicos em 2014 foi de 18,5 milhões de hectares Em 28 países, dos quais destaca os Estados Unidos, Brasil, Argentina, Índia e Canadá Os maiores produtores mundiais de grãos transgênicos, pessoas, tá? Então vamos dar uma olhada aqui o que está pedindo para a gente, as alternativas para a gente responder Nessa questão aqui, que está falando sobre a agricultura, né, sobre produção agrícola Sobre transgênicos, biotecnologia, vamos dar uma olhada quais são as alternativas Aqui então, as alternativas para a gente resolver a questão número 8 Sobre os transgênicos e a qual vai te chamar o quê? As sementes transgênicas são utilizadas por já não existirem sementes crioulos no mercado, no comércio? Falsa, né? Existem sementes crioulos, então os pequenos agricultores familiares, eles utilizam e ainda preservam essas sementes nativas As sementes transgênicas são utilizadas para uma maior produtividade, correto? Pois impedem algumas pragas, né? Bom, o contexto ela está certa aqui, né, mas eles utilizam o termo as pragas para aqueles seres vivos, insetos Que afetam as monoculturas, quando você tem uma monocultura ela é muito mais suscetível ao ataque de algum determinado Seja um gafanhoto, uma lagarta, né, como é a lagarta da soja, ou até outras espécies vegetais Então a letra B está correta A C está errada por quê? Empresas como a Monsanto, que é a grande produtora, né, do Roundup, aí da soja RR, soja transgênica Eles vendem um pacotão, né, eles vendem a semente transgênica e já vendem o veneno junto Vendem sementes transgênicas para auxiliar o pequeno produtor de forma alguma, né Elas vendem sementes transgênicas porque elas querem ter controle da produção mundial de grãos Não têm interesse em auxiliar o pequeno produtor E na verdade quem mais utiliza sementes transgênicas são os grandes latifundiados, os grandes produtores rurais, né O agronegócio, o agrobusiness e tal Letra D As sementes transgênicas oferecem uma melhor produtividade e um produto mais orgânico Nada completamente diferente da agricultura, o agronegócio para a agricultura ecológica, a agricultura orgânica A agricultura orgânica é aquela utilizada sem uso, né, de produtos químicos, né, de fertilizantes, de agrotóxicos, de agroquímicos, certo Então, geralmente quem faz produtos orgânicos são os pequenos produtores familiares ou pequeno produtor rural E a letra E Empresas produtoras de sementes crioulas, como a Monsanto Não, a Monsanto, ela cria, ela produz semente transgênica Aposto na agricultura familiar e na produção de transgênicos Não, aposto no agronegócio e na produção de transgênicos Então, resposta da número 8 é a letra B, galera Sementes transgênicas são utilizadas para uma maior produtividade, pois impedem algumas, abre aspas, pragas Pessoas, a questão número 9, então, o tema da questão número 9 é transportes A gente tem o texto 1 e o texto 2, né, o texto 1, como no PAV aparece direto, é uma imagem, uma chave Nesse caso aqui, mostrando ali uma imagem na forma de um gráfico, tem os percentuais, né Então, olha, modalidade urbana no Brasil, como a população percebe os meios de transporte e deslocamento na cidade, certo Então, ali tem 30% carro, né, 19% ônibus coletivo, 16% bicicleta, 12% ali parece ser um trem, um metrô 11% moto, 6% cara caminhando a pé, 3% ali parece que é coletivo, né, vários carros e tal E o texto 2 diz o seguinte Os transportes são fundamentais para a economia de um país Sem rede de circulação, as indústrias não teriam acesso às matérias-primas Não teriam condições de escoar sua produção, nem de fazê-la chegar até os consumidores Entretanto, essa não é a única função dos transportes Eles são fundamentais para a movimentação de pessoas, tanto para o trabalho como para o lazer e o turismo O setor também gera empregos e renda Representando uma importante alternativa para investimentos nacionais e estrangeiros Sendo parte importante da economia de um país A greve dos caminhoneiros no primeiro semestre do ano mostrou a dependência da circulação de mercadorias Então agora a gente vai ver lá quais são as alternativas para a questão 9, gente E aqui então nós temos ali uma imagem, né, caminhão, sem caminhão o Brasil para e tal A greve dos caminhoneiros no primeiro semestre de 2018 Com base nos textos acima Considera as assertivas sobre alguns aspectos da infraestrutura do transporte brasileiro Então vamos dar uma olhada lá Alternativa assertiva 1, né Baixo custo de manutenção de rodovias e ferrovias Visto que elas são privatizadas Não representando gastos para o governo Errado, a manutenção é gigantesca E algumas malhas viárias são privatizadas A maior parte da malha viária, rodoviária brasileira, ela é estatal Então ela necessita de uma constante manutenção e muita grana para a manutenção dessas rodovias, certo? A 2, a necessidade de aparelhamento e de modernização dos portos fluviais e marítimos Dos aeroportos e da infraestrutura de armazenagem de produtos de exportação Ó, tá certo, assertiva 2, tá correta A 3, concentração de ferrovias e aeroportos no centro-sul Região mais industrializada Perfeito, olha só Essa infraestrutura de modal de transporte no Brasil Ela tá concentrada nessa região geoeconômica que é a centro-sul Pega lá a região sudeste, a região sul, o sul da região centro-oeste 2 e 3 corretas, então E a alternativa 4, olha As redes de transporte ferroviário e fluvial Tem maior destaque nos transportes brasileiros? Errado, infelizmente o maior destaque é para a rede rodoviária O Brasil é um país de dimensões continentais e deveria apostar muito mais no transporte Ter cabotagem, que é aquele realizado pela costa Ou transporte ferroviário, mas isso não acontece no Brasil O principal meio de transporte no Brasil de cargas é o rodoviário Então estão corretas apenas as alternativas 2 e 3 Resposta, galera, letra A Pessoas, a questão número 10 traz dois textos pra gente O primeiro, mortes de LGBTs desde 2008 É um gráfico, então Lá em 2008, 187 pessoas foram assassinadas Em 2017, menos de 10 anos depois 445, é o que mais que dobrou, lamentavelmente O Brasil, um dos países que mais mata Gays, lésbicas, travestis, transexuais no mundo inteiro, galera Então o resultado é uma sociedade patriarcal, arcaica e preconceituosa O texto 2, então, vai dizer isso aí que eu falei pra vocês O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo E é essa amplitude da violência contra pessoas gays, lésbicas, travestis e transexuais De acordo com dados de entidades O levantamento do grupo gay da Bahia Que se tornaram referência na área Começou na década de 1980 De acordo com os dados mais recentes Em 2017, 445 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais Foram mortos em crimes motivados por homofobia O número representa uma vítima a cada 19 horas no Brasil Então, assim, essa é uma questão que está relacionada aos movimentos sociais, certo? É importante se ligar nisso Vamos dar uma olhada, então, pra ver quais são as alternativas da questão 10 Então aqui, gente, a gente tem as alternativas pra gente resolver a questão Número 10, a violência contra LGBTs no Brasil Que, lamentavelmente, cresce, né? A gente pode ver naquele gráfico anterior ali De 2008 a 2017 Aumento do número de pessoas que foram assassinadas Então, vamos dar uma olhada lá Da leitura, compreensão e análise dos textos É possível concluir que A onda conservadora que toma conta do Brasil nos últimos anos Propõe a garantia dos direitos do movimento LGBT Cara, tá errado, já aí, né? Precisa nem ler mais, né? Pô, os conservadores querendo garantias Os caras são extremamente reacionários contra os movimentos sociais Imagina em relação aos LGBTs, né, galera? Então a letra A tá errada Letra B Os dados da violência que o texto traz como referência Nada tem a ver com as políticas públicas Pois a comunidade LGBT se vitimiza e se coloca em risco Por ter uma opção sexual diferente E por isso deve ser reprimida pela sociedade civil Que absurdo a letra B, né? Então já é desconsiderada geral Respeito acima de tudo, né? A gente precisa garantir cidadania Direitos pra todos e todas, galera Letra B equivocada também, né? A letra C A obrigação do governo é garantir o bem-estar social De todas as pessoas que vivem como afetivamente E por isso os dados de violência contra o LGBT São baixos Tá errado ali, já direto ali São baixos Lamentavelmente vem crescendo Como a gente viu na análise do texto 1 Daquele gráfico ali Letra D O Brasil precisa dar maior respaldo ao movimento LGBT Lembrando o que eu falei pra vocês no início lá Possibilitando a dignidade da pessoa humana Promoção do bem-estar de todos e todas Sem preconceitos e discriminação Perfeito A igualdade é a garantia de direitos Assim como a liberdade e a segurança jurídica Para que se construa uma sociedade sem preconceitos e violências E respeita, acima de tudo, as diferenças Letra D Galera, perfeito Letra D É isso que a gente tem que lutar Para uma sociedade mais igualitária e sem preconceito Só pra ver, né? Então a letra E ali O movimento LGBT tem grande importância no mundo todo E não só no Brasil Mas todos os países deveriam promover ações Que reprimissem a violência contra os heterossexuais Então tá erradíssimo, né? Contra a população homoafetiva, certo? Então, resposta letra D da questão 10 Um tema super relevante, super atual, super importante Pessoas, a questão 11, então Leia o texto e observe a imagem O ano de 2016 foi um ano de grandes mudanças no Brasil Houve o impeachment da presidenta Dilma Rousseff E foi sucedida pelo seu vice, Michel Temer Muitas são as teorias em torno do que aconteceu no referido ano Mas de todas as coisas que aconteceram O que se percebe é que houve uma drástica mudança Nas políticas governamentais Isso é importante dar uma ressaltada Grave mudança nas políticas governamentais O Brasil novamente mergulha no processo de privatizações E congelamento de recursos essenciais para o desenvolvimento do país Os índices de pobreza voltam a crescer Estão crescendo cada vez mais E as políticas afirmativas perdem a importância O país que já vivia uma grave crise econômica Reflexo da crise de 2008, crise do capitalismo de 2008 Bateu no Brasil forte a partir de 2014 Afunda ainda mais Nesse cenário são muitas as manifestações contrárias ao autogoverno Como se pode perceber na imagem abaixo Então, olha aí, contra a PEC 241, não aos cortes dos direitos E aí as alternativas para essa questão são as seguintes Da leitura dos textos acima É impossível estabelecer uma relação Entre a grave crise política e econômica Apresentada no texto E a teoria do neoliberalismo, pessoas Então, olha só A teoria neoliberal voltou à tona Voltou a milhão A partir da segunda década do século XXI No início do século XXI A gente tinha umas políticas de Estado De bem-estar social, Estado investindo fortemente em programas sociais Em restribuição de renda e tal E aí a partir da segunda década do século Houve toda uma guinada na América Latina Para as políticas neoliberais O que é isso, cara? Política neoliberal é aquela Estado ausente da economia Ou seja, ausente da economia em relação às políticas sociais Porque para socorrer banco As grandes organizações financeiras As grandes transnacionais sempre tem grana Não tem grana para a saúde, para a educação Aí eles alegam que não tem dinheiro Quando é para socorrer grande empresa O dinheiro está lá Para socorrer o sistema financeiro O dinheiro está lá Em 2008 foi assim Nos Estados Unidos No Brasil também não foi diferente Então, resposta da número 11 Neoliberalismo A volta nefasta do neoliberalismo Pessoas, a questão 12 Então, a gente tem um mapa ali Um mapa MUND Em tons de cinza Então, IDH elevado Mais escuro ali IDH médio Tom mais claro E bem fraquinho ali IDH baixo Então, os caras utilizam tons de cinza Nas provas Porque se fossem imprimir Colorido Essa aí é uma grana federal Mas vamos dar uma olhada então Então, mais escuro IDH elevado Médio Mais clarinho ali E bem fraquinho IDH baixo Vamos dar uma olhada País rico ou pobre Quais as características Que devemos empregar Para balizar a pobreza E a riqueza de um país Para encontrar um índice Avaliativo A ONU Na década de 90 Que é o IDH É o Índice de Desenvolvimento Humano Até então A mensuração de riqueza De um país Era baseada principalmente Nas indústrias pesadas Que os países possuíam O IDH É o Índice de Desenvolvimento Humano Não avalia somente As reservas monetárias Do país Mas também A sua sustração Sócio-econômica A alternativa Que agrega Os índices Que são bases Para o IDH São os seguintes Vamos dar uma olhada lá Expectativa de vida PNB E desemprego Não Letra A Está errada B Expectativa de vida Está ok Grau de escolaridade Beleza E renda per capita Opa Isso aí está ok Paridade de poder aquisitivo Renda per capita E produto nacional bruto Não Grau de escolaridade Expectativa de vida E desemprego Também não é desemprego Não é um índice Levado em consideração Para criar o IDH Renda per capita Produto nacional bruto E grau de escolaridade Equivocada Então é só Índice que a ONU Utilizou para criar o IDH Expectativa média de vida Ao nascer É utilizada Para classificar Para criar o índice O grau de escolaridade Tempos de anos De estudo Das pessoas Em determinado país Região Município Ou bairro O IDH Tu pode fazer até por bairro Então é só No mapa mundo Tu pode fazer o IDH Bem setorizado E renda per capita Média da renda Dessas pessoas Então é levado em consideração Para a gente Criar o IDH Galera Então a resposta certa Da questão 12 É letra B Então IDH Aparecendo na prova Do PAV e da UFPEL Então a questão 13 Finalizando a prova De geografia do PAV E da UFPEL Dia de 2018 Ela tem como tema Nova Ordem Mundial Então vamos dar uma olhada lá Uma Ordem Mundial Desrespeito Às configurações Gerais das hierarquias De poderes existentes Entre os países do mundo Dessa forma As ordens mundiais Modificam-se A cada oscilação Em seu contexto histórico Portanto Ao falar de uma nova Ordem Mundial Estamos nos referindo Ao atual contexto Dos poderes Relações políticas E econômicas Internacionais de poder Vamos dar uma olhada ali Analise as assertivas A seguir em relação Às características Do atual contexto Da Ordem Mundial Ou Ordem Internacional É multipolar Ok Bipolar Foi a Guerra Fria Ali de 1900 Depois da Segunda Guerra Mundial 1945 até 1991 Agora é multipolar Ok Capitaneada Pelos três principais Polos de poder No mundo Ou seja As principais Economias capitalistas Estados Unidos União Europeia E Japão Ok Tá falando das três Principais Economias capitalistas Certo Hoje a gente tem Então assim Uma ascensão Da China Galera Uma economia socialista De mercado Então tem que se ligar Nisso aí A um tá correto A dois Teve início Com o final Da Guerra Fria Queda do muro De Berlim Em 1989 E o fim Da União Soviética Em 1991 Ó Tá certo Tá certo Se liga que faz Trinta anos Trinta anos Do fim Da União Soviética Agora em 2021 Uma dessas Os caras aproveitam A porta do PAV Pra falar alguma coisinha Sobre o fim Da União Soviética O fim da Guerra Fria É um assunto Que cai bastante Nas provas Do PAV 2 Certo Guerra Fria Capitalismo Tá Ordem Internacional Ordem Mundial A nova ordem mundial Tá bem A três É bipolar Já tá errada Nem é mais A nova ordem mundial Ela é multipolar A quatro Os países em desenvolvimento Passaram a pleitear Maior influência E poder em escala mundial Tá ok Tá bem Tem até os BRICS Brasil, Rússia, Índia China e África do Sul Tá aí Tá certo Tanto no aspecto econômico Quanto no aspecto militar Aí é que tá equivocado Gente Aí não é O lance Desse país em desenvolvimento É tentar melhorar As condições econômicas Certo Não investir Uma corrida armamentista Quem tá fazendo isso É os Estados Unidos E a China também Depois a gente vai falar um pouco Isso quando for fazer um vídeo Sobre a China A gente vai falar sobre A Guerra Fria 2.0 Tá Visando o benefício De suas populações Então Alternativas corretas Apenas A1 E a 2 A letra E Então fica a dica aí Resolvendo a prova do PAV 2 De 2018 Aí uma boa prova pra vocês Tá chegando a data da prova Boa sorte aí 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 Obrigado.